Música Lúno Pino de vida louca, tô de muletom, vitor, cacabum Plantão na boca e o rupo, baile curti Destino é casinha, do salve nas novinha Se trombar com os coxinho, falo que sou MC, o maluquinho Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando águas com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vi o tipo de...